E aí galera, quem tá falando é a Flavinha, fiquei sabendo que eu sou a gata da torcida, é isso mesmo? Mas eu vim dar um recado pra vocês, se vocês querem saber tudo sobre esporte, é aqui ó, no Domínio Rubro Negro. Acompanha a gente aqui ó, ginástica, vôlei, natação, futebol, vem acompanhar aqui. Um beijo, tchau! Salve, salve, nação! Estamos de volta, né meus amigos? Pois é, é meu amigo, agora a gente vai falar algumas coisas aí sobre o Fla-Flu, né? O Fla-Flu aí, que o Flamengo vai jogar nesse final de semana, que pode dizer muita coisa para o torcedor Rubro Negro. Mas antes de falar desse assunto, pedi pra você, meu amigo, humildemente, que se inscreva no nosso canal, deixa o like, pessoal. Você não tá inscrito, tá sempre acompanhando? Se inscreve, não paga nada, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, compartilha. Se você gostar do nosso trabalho, tá sempre assistindo, pega aí o link e compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp. Chame mais o Rubro Negro aí pra ajudar o nosso trabalho aí, pra ser reconhecido. A gente não tem aquele poderinho financeiro, então precisa aí daquela propaganda da galera, da ajuda da galera. E deixa o like, pessoal. O like é muito importante também, pra que o YouTube entenda e reconheça que o nosso trabalho é um trabalho bem feito. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou trazer pra vocês aí, olha, hoje de manhã teve aquele treino maroto do Flamengo, né? Olha aí, aquele treinozinho maroto do Flamengo. E o negócio é o seguinte, pessoal, nesse final de semana nós teremos aí o Fla-Flu, né? Fla-Flu, primeiro decisivo aí do Campeonato Carioca, o que vai dizer muita coisa pra gente, tá? Aí sim nós temos que avaliar o trabalho que tá sendo realizado pelo Vitor Pereira. Vamos ver aí se realmente existe uma luz no final do túnel nesse trabalho executado pelo Vitor Pereira. O fato do Marcos Braz não trazer reforços implica muito nos resultados finais. Mas o Flamengo teve aí esse período todo pra se preparar pro Fluminense. Bem, segundo o Mauro César, as três folgas tão questionadas aí pela torcida e por mim também, né? Foram devido a folgas atrasadas que o Flamengo tinha que ter, tá? Beleza. O Flamengo teve aí as três folgas atrasadas. E dali em diante ele foi e trabalhou, né? Trabalhou quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E segundo aí o pessoal lá que trabalha na comissão técnica do Flamengo, comissão técnica não, né? Na gestão do futebol do Flamengo, Juan, Fabinho e o Braz, acharam que o trabalho foi muito intenso, um trabalho muito pesado e que poderia prejudicar os jogadores. Por isso a tal da folga na segunda-feira, o que eu não entendo. Porque se o Flamengo hoje tá precisando preparar aí o time fisicamente, o maior problema do Flamengo é a parte física, não tem porquê a gente tá aí, né? Com essa situação de jogador precisando descansar mais. Já descansou, tinha que descansar. O que a gente entende é que o Flamengo precisa treinar, precisa treinar mais. E o Flamengo acabou repousando mais um dia nessa segunda-feira. Agora, pessoal, tem que entender o seguinte. Nós temos o Fla-Flu no sábado. Esse Fla-Flu vai dizer pra onde caminha esse Flamengo de agora, tá? Independente de tudo, nós vamos avaliar o trabalho do Vitor Pereira, sim, porque ele teve tempo pra preparar. Vamos avaliar os jogadores em questão e muita vai se conter aí em relação à situação dos analistas de performance. Esses caras vão estar aí indicando ao Vitor Pereira quem são os melhores jogadores aí, os mais preparados fisicamente pra poder atuar no Fla-Flu. Então, meus amigos, hoje eu critico aí essas folgas que eu achei extremamente desnecessárias. Bem, tínhamos que dar folgas pros caras, né? Por causa do que eles não tiveram. Tudo bem, beleza. Mas a folga de segunda-feira é mais uma folga injustificável pra quem precisa treinar e se preparar fisicamente, tá? É lógico que o jogador tem a preparação física em casa, tem o cuidado com a alimentação e tudo mais. Mas, meus amigos, a gente sabe que o Flamengo tá ainda longe do seu auge ideal de preparação física. Então, o jogo de sábado vai dizer muito se o trabalho tá indo pro caminho certo ou não. Eu espero que o Flamengo seja um Flamengo mais forte, mais vigoroso dentro de campo e não seja aquele Flamengo molenga e adormecido. Se for, se prepara porque vai tomar paulada na cabeça. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, apostar nessa preparação física e torcer pra que o Vitor Pereira consiga desempenhar o seu melhor futebol, aí aplicar o seu melhor jogo com esse time do Flamengo. Enquanto isso, nós vamos esperar aí os reforços da segunda janela. E olha, a gente, por enquanto, o negócio não tá bom não, hein? Só vem o Rossi e aí o Marcos Braz vai ter que penar. E aí, Braz, vai trazer gente ou não vai? Os caras tão precisando de reforços, hein? Tão precisando de reforços e você não traz ninguém. Bem, uma outra situação rápida pra passar pra vocês é o Everton Ribeiro, né? Que não tá satisfeito aí com o resultado, o desempenho dele. Ele espera ter mais oportunidades, mas isso acompanha a melhor forma física. Porque quando ele estiver bem fisicamente, com certeza, ele vai ter mais oportunidades, tá? E outra, ele também falou na entrevista coletiva sobre o X9, né? Ah, o tal do X9 que atrapalha. Mano, eu espero que o Flamengo tenha resolvido de vez o problema do vazamento das informações. Pra que, no jogo, o Diniz não esteja já preparado pra poder contra-atacar o Flamengo. Valeu? Então é isso, gente. Por enquanto é só. Espero vocês aí no próximo vídeo. Se você curtiu, deixa o like aí, mano. Dá aquela moral pra gente. A gente conta com o apoio de vocês. Valeu! Olha aí o mendão treinando. Ai, meu Deus do céu. Vamos, Vitor Pereira!